Nossa, quanto tempo eu não fazia lives Vambora, vambora Só que eu iniciei o jogo Aí na hora que você acaba de mudar a questão do brilho Ele já começa uma cutscene E eu não consegui iniciar a live antes não Eu pausei agora Eu pausei agora Deixa eu ver se a live tá suave aqui Vou abrir a Twitch aqui pra confirmar Não, acho que tá suave Ih, o jogo travou Nossa, eu fui apertar um botãozinho aqui pra ver se o jogo travou Eu cortei a parada Ué, mas a imagem tá travada desse carai desse jogo Ah, agora voltou Que isso, o negócio tá em... Em russo? Ai, a caixa de som tá ligada O que esse jogo tá arrumando, só? Que isso, o fundo do jogo ali tá parecendo Parecendo Desse filme quando a gravação tá de cinema, tá ligado? Desse filme quando a gravação tá ligada Desse filme quando a gravação tá ligada Como é que eu vou mudar o idioma desse trem aqui, só? Negócio em japonês, aí? Nossa, isso daqui é os créditos Eu coloquei o trem, foi em português, foi não? Puta que pariu, bicho Como é que eu vou mudar esse negócio aqui, só? Aqui é o controle Caralho, fodeu, véi Nossa, o negócio é todo bugado Vou ter que caçar na internet Como é que mudou o idioma dessa porra? Ah, dá uma seguradinha aí que eu vou Caçar na internet aí como é que muda o idioma desse negócio Meu Deus do céu, véi Nossa, eu tô apertando uns negócios aqui, eu nem sei o que que é Qual que tava? Fodeu Ah, só, tem duas opções Como, cadê? Tinha eu pôr no Google Como mudar o idioma do Biomutant Que ridículo, véi Eu não coloquei esse trem nesse idioma, não Podia ter uma imagem aqui no Google Que foi o layout Tá que pariu, hein Que merda Peraí que eu não tô vendo o chat, não Porque eu tô Caçando o celular Aqui a questão do Google Do idioma Não é isso aqui, não Isso aqui é brilho Ué, mas aqui em cima também é a questão do brilho? Ah não, aqui é outra coisa Caralho, bicho Que zoado, véi Outlinguas Biomutant Deixa eu ver Abre o vídeo aí, querido Vamos rapidão Cinco minutos de live Ainda não consegui jogar o negócio Sacanagem, véi Bora, meu filho Vamo lá, vamo lá Ali, ó Agora foi pro menu Vamo ver onde que é Ah, é lá no primeiro Cadê isso? Game Language Ah, é bem aqui, véi Olha que sacanagem Nossa, eu coloquei no de baixo, véi Que merda Era a primeira questãozinha ali Eu mudei, cacete Eu vou ter que iniciar o jogo? Nossa, eu entrei nos créditos de novo Português Português Ixi Peraí, não era português não, hein Puta que pariu, irmão Que linguagem escrota é essa, véi Cadê? Ah, não Aqui é em inglês Deixa eu ficar assando no YouTube Aqui no YouTube Aqui tá português, véi Muda aí E aí, jogo Caralho Não vai rolar não, né O cara largaram, véi Não quer deixar eu jogar não, aí Porra, vou ter que iniciar o jogo, véi Não vai rolar não, né Aí, voltamos Tive que reiniciar a live, o jogo desistiu Aí, agora só falta o jogo voltar no... A linguagem regaçada ali, que eu não sei o que que é Tem cheio de símbolo, bicho Nem pra... Porra Que isso Aí, quebrou nóis Pode até ficar mais 5 minutos aqui esperando esse inferno desse link arregar Vamo, vamo... 9 minutos de live, eu não consegui jogar o trem ainda, creio Pelo menos ali já tá... Em português, né Aí já ajuda um tiquinho O chat da live não tá aparecendo pra mim Fica conectando Ah, agora apareceu a cutscene de novo, ó Bom, que vai, dá pra gravar a cutscene Vou até deixar rolar, aí Ó o bicho, viu Ah, pô Vamo lá Essa partinha do final ali, eu não cheguei a ver, não Não tá com a buceta da legenda, mas O jogo tá de sacanagem O final está chegando para o novo mundo As tribunas estão divididas, precisam de alguém que são fortalecido para se unirá Ou trazer eles todos Essa é uma história com um inusual beginning Então, vamos esperar um inusual end Bem-vindo ao Biomutant Deixa eu ver aqui Configurações, voz em inglês Texto português Beleza Novo jogo Meldio No resolução foi embora Ah é, tem cosmético Vamos lá Nossa, bi feio Meu Deus Desaprendi a falar É, altera o Os specs do personagem ali Por favor, sim Exame 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 então vamos lá, esse daqui, padrão, que aumenta vida, armadura, dano de corpo a corpo, poder de QI abaixa a regeneração da energia, acerto crítico, aumenta vida, atira dano de corpo a corpo, poder, energia regenerada, data mas ganha o que é isso aqui, só a paradinha lá em cima, só porque ele tem um rosto diferenciado ali, de moleque maldoso puta que pariu, esse daqui brigou com alguém na fila da beleza, tiraram ele de lá, isso tá louco nossa, eu me recuso barganha, chance crítico, caralho, mas que maluco horroroso aquele ali, esse daqui é interessante que também é legal, mas acho que eu vou com esse aqui, defina os atributos que eu não era ah, você consegue mudar o bang aqui todo nossa, não é não deixa eu ver ah, mas você muda o bagulho aqui quase tudo, velho ah, agilidade, intelecto, carismo, vitalidade ah, o bagulho aqui é você deixar na meiota define a sua estrutura genética o negócio aqui é você deixar na meiota, não é não vitalidade o negócio do intelecto ali parece interessante vou deixar aqui e essas orbes ali, radioatividade radioatividade, frio, ameaça biológica calor ó, eu tô olhando pra cima, o negócio tá mudando ali embaixo vou deixar padrão, velho ah, isso daqui já muda só cosmético mas não faz sentido eles deixar isso daqui assim, não acho que eu acho interessante vermelhão ficou top escolha seu colorido rosa, deixa a rosa ae puts tem como deixar preto, homem pretoso, não oh oi é tem como deixar preto, homem pretoso oh, mas fica feio, bichinho, vio dó, véi Está meio branquinho, fica legal. Pistoleiro, soldado. Psicodoido? Ah, aqui é para você ficar jogando magia? Nó, daora, hein? Saboteiro, cifreak, saboteiro. A habilidade de copar a cor é que eu vou usar diferente copar a culpa em uma mão e os danos ao mesmo tempo. Formadura base aumenta em 10. Psicodoido pode disparar uma bola de resenhação botão que escolheu a habilidade. Agora, a gente tem que fazer uma bola de resenhação botão que escolheu a arma. Pistoleiro. 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 Isso vai funcionar. Pistoleiro. Não,uty后io. Pistoleiro. Essalve tangente para um pouco de uma história que tem orçada. Desde Ago đang desse caminho. Pistoleiro. Pistoleiro a linha da vida é o seguro para a transcorsidade onde você fez escolha ou seふふalar a viver. Cara isso vai bancar. Mas para você, não é apenas uma caminho, queheto é uma escolha. Reflexão da sua beba, a energia primal que a flota por tudo. Força e Poder é mais chamativo, né? Liberdade e lealdade Vamos ser bonzinho, né? Eu brilho muito Se você perguntar, mas o que acontece? Na sua natureza, e aqui eu estava, esperava que estaríamos... Ha! Selecção natural é sobre evolução Eu escolhi esse lado, mas não vou vir por esse Certo? Às vezes Histórias da morte e os corpos que deixaram atrás Um lembre-se de que estamos na perda da natureza E o que prega em outros E... Cadê o negócio da... Cadê o negócio do brilho? Cadê o negócio do brilho? Cadê o negócio do brilho? O brilho está ouvindo Legenda, obrigado Brilho Brilha O brilho O brilho Se você escolhe esquecer, você virou sua mão em nosso mundo e se perdeu em sua própria vida. No entanto, o Predator só cresceu mais forte. Ai, isso é pra dar tiro. Ai, velho, as plantinhas estão na minha frente. Vem que eu tava. Ai, nossa, mas ia dar um pulão, mano. Tem nem respeito. Toma aí, Otá. Ah, mas como é que defende? Eu não entendi, não. Toma aí, Otá. Mas não tem o momento certo pra eu defender na hora que ele dá um ataque. Ah, mas é só travar, será? Os caras não explicam. Não é travar, não. Toma aí. Tá. Tá porra, velho. Apera que não tem como matar ele não? Podia ter como né, matar aí, acho que não dá, porque esse daqui é aquela ceninha do início né, então o padrão é correr lá pra dentro do negócio Ih, eu tô com um peco, vou ter que chegar perto Ah, me agarrei Ah, acho que o padrão é correr pra lá mesmo, pra ficar igualzinho naquela cutscene Vai, Hamilton, mas tudo que acontece nesse jogo garra, que isso Vamos, meu filho Essa vez, era melhor ir pra lutar e viver pra lutar outro dia Vamos esperar que você esteja pronto quando chegar Ops, Alguém disse que eu tenho que andar rápido Fechar a porta, meu filho Ué, sozinha? O Predator não é o único atleta, a vida de wild life começou a mutar quando o fim de dias começou e o tree of life começou a morrer Se aproxima do inimigo, é mirar ataques corpo aquoso, porque ele já caiu na direção do inimigo, é ataque de uma volta Para recarregar RB, quando é indicador, você pode realizar recarga rápida Esse daqui é de Gears, hein, se o QI é usado para esquivar, ou usar a mutação e realizar ataques especiais que ela se esgote, não é possível realizar essas ações Que isso, tem barra de estamina Que isso, tem barra de estamina, velho Ai, nossa senhora, veio o ratinho do ladinho ali Que isso, mas você não toma dano não, filho Te deu uma espadada na cabeça e você me deu um ataque Que que é isso que tinha aparecido aqui? Tem como travar a mira, não? Abra a porta, mariquinha Abra a porta É isso, isso aqui não quebra não Lá em cima, né, então, vamos explorar Por que que meu jogo tá branco desse jeito, velho? Tá me incomodando Vou mudar o brilho e vai baixar a nitidez Que que é fumaça essa porra Jogando com o Snoop Dogg, velho Quebra isso aí, não quebra? Não Vambora Peraí, peraí Peraí Sua vida não se regenera sozinho em combate Descobre Já peguei? Lá, o objetivo é pra cá O objetivo é ali Então, tem que dar uma porrada aqui não Que eu tenho que fazer Se não segura aí, não, o gaxininho é da puta o que é isso a pegar em vou pegar isso aí nem se vai ser útil não o que é que eu gostei que eu sou e aí só apertei x o complemento de ar você encontrou um complemento de ar coloca uma arma de longo alcance para dar efeito especial de saudade da minha missão beleza equipar e seleciona o complemento da arma no menu rápido e aí e aí e aí e aí e gastei munição e aí 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 Ah, o bicho atira, velho! Vamos parar a tira. Otário. Toma aí, toma aí pra você ficar esperto. Já morreu? Ah, não esperava mais você. Otário. Pode ir, irmão. Defendi igual o Ronaldinho aqui agora, meu filho. Nem vi esse maluco, defendi. Não, não vou usar item de cura, não. Eu tô suave. Não, eu fiquei sujo, velho. Ah, não, mano. O bichinho ficou todo preto. Deixaram peixe no negócio. Mas não tem como lootear. Ah, esse aqui tem. Eu quero, eu quero esse sanduíche aí, velho. Ah, um bicho desse tamanho vai me dar um sanduíche, velho. Isso eu passei dentro aí pra deixar desse otário. Os bosta. Toma aí, velho. Nossa senhora, jogou um negócio na minha cabeça, velho. Você é otário, você é otário. Eu vou explodir estranho. Só a cabeça na hora de você levantar ele, meu filho. Levanta ele aí, levanta. Não deu. Não deu, não consegui mirar, não fui capaz. Vai, vai. Ah, mas eu acertei, hein. Carrega, recarrega. Sou otário. Eu desviei, eu desviei. Ah, velho. Mas é muito impreciso. Sobe o negócio aí. É isso aí. Eu sentar-lhe a porrada, não sei se eu sou otário. Ó, aqui é Matrix, irmão. Você é doido? Nesse biscoito aí. Catar uma aspirina, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, não tem parede invisível não, velho. Quase que eu vara. Tem nada útil aqui, não. Dá pra subir aqui, hein. Esse cara é uma pilantra. O cara é uma parede invisível, olha isso. Tá, porra. Alguns inimigos carregam grandes escudos. Você precisa quebrar nos... Com ataques com o pacote a gente conseguir causar. Com ataques com o pacote a gente conseguir causar. Não, velho. A movimentação dele é da hora demais. Ah, na hora que eu... Nossa, eu fui dar. Headshot. Ah, mas eu defendi, mano. Tem hora que é meio preciso esse jogo. Bora. Bora. Se jogar inimigos, o Glaze conselho de XP permite subir de nível. Beleza, irmão. Vou ver esse biscoitinho aí. Tem nada, Grandão. Decepcionante. Tem um item pra lutear, bicho. Subir de nível é no... Ah, tanto faz. Qual botão que ela aperta? A subir de nível você pode aumentar atributos... Vitalidade, força, intelecto, Ligilidade... Sorte. Ficou tudo pimposo, ó. Sequência de botões B, X e RT. Você rola, bate e atira. Olha, rola, bate. Quando você está prestes a fazer um ataque especial. Eu não vi as botões de botões B, X e RT. Não foi uma coisa estranha. Ah, porra. É, dá um... Um trecão que eu moro. Isso daí é arma dele? Não é possível. Até que essa espadona aí vai usar aquele cabo de... Vai usar o pé de cabra? Não cai sem querer. A Claw Bar deveria vir em uma maneira. É hora de encontrar um caminho fora desse lugar. Não, de verdade, eu quero dizer isso. Tá salvado. Depois a gente volta. Ih, morri. Olha como é que vai encerrar o vídeo, ó. Vou só ver de onde que eu volto. Caraca, ué. Caiu Elias, ainda dá um tempinho de mocehagem ali pra falar que você morreu só, pra você ficar sofrendo, ué. Nossa, mas morreu aqui, fudeu, né. Porque o jogo fica travado ali no fundo, olha lá. Nem sobe o Biomutant, o nome. E ainda fica 6 minutos no load. É chatinho. Pô, morrer não. Morrer no jogo é tédio. Eu morro lá e morro de tédio. Não, mas eu vou aproveitar pra encerrar o jogo, o vídeo aqui, véi. Aí, ó, voltamos do mesmo lugar. Tá certinho, galera. É nóis.